Atenção pessoal aí, cabeleireiro do Miro Gabriel, que tipo de penteado você tá fazendo a sua mãe? Fala pra nós Não sei Não sabe? Eu descobri E você, Lala? Eu estou fazendo um penteado pra um casamento, uma trampa com a pincel Você aprendeu aonde? Eu aprendi na televisão, fazendo o curso na televisão Ah, eu pensei que tinha sido no Miro Mas eu faço, eu... Olha aqui pra câmera Na televisão, porque o Miro tava fazendo pra mim Ok Pra me aprender a fazer tanto, olha aí E a senhora, o que está achando desse penteado? Ótimo Então fica melhor esse penteado com os cabelos maiores Porque fica parecendo bem uma rapuzela, olha Ok, olha como ela está bonita aí, ó Vamos ver como ficou, o antes e o depois